E aí, fala aí pessoal, beleza com vocês? Sejamos a mais um episódio da nossa saga em Genshin Impact O último vídeo explorando enkanomia Eu vou apertar M aqui, tamo 91 de exploração E eu falei, cara, eu já explotei os dois lugares Onde a gente tem que fazer... Abrir os selos e pegar o sacrifício Oferendo alguma coisa pra entregar aqui no Dainichi Mikoshi E bom, e temos mais uma side quest pra fazer E tá faltando quatro baús pra abrir E também faltava dois cílios, cara Mas eu achei os dois cílios aqui Na verdade, parece que eu tô vendo lá no fundo Não, é um tecido se movendo Ok, vamos liberar isso aqui E, bom, eu achei, cara, no primeiro episódio Explorando enkanomia Eu achei que eu já tinha feito essa missão, né? Mas não, tinha três São três bagulhos, a gente fez só um Tá, aqui tá o Aberaco Eu não esperava que eu tinha que ler Meu nome é Aberaco, criador de Helios O que é Helios? É algo impressionante? Claro que sim, fui eu quem organizou a constração de Helios Com a determinação de toda uma nação Só assim poderíamos resistir ao dragão herdeiro das profundezas Esse feito insuperável não poderia ter sido feito por ninguém no reino de Biakue Somente eu E sim, a rua vai tá fazendo muito barulho Foi mal Eu acho que isso é bem impressionante Mas por que uma pessoa tão importante assim estaria trancada aqui? Eu fui traído Quando o reino dos céus caiu nas profundezas O povo foi atacado por dragões E assim eu, sim Eu iniciei a construção de Helios para nos salvar de nosso destino Mas aqueles malditos gananciosos No momento que suas vidas não estavam mais em perigo Começaram a enganar Eles até mesmo defenderam de... Que defenderam colocar crianças no trono Ridículos Até eu me tornei alvo de seus esquemas E me puseram na cadeia Malditos desgraçados Sim, você Eu? É, você Só pode ser você Minhas roupas sagradas foram antes colocadas Mas todas elas se deterioraram com o passar dos anos E agora não podem mais ser usadas Se você puder passar no teste Eu lhe entregarei as oferendas com os meus pensamentos Eu espero que você tenha sucesso Este é um assunto perigoso, viajante Diga-me, quando estiver pronto Cara, ele não falou isso Essa mesma parada antes Tá Lembrando que a gente tem tempo pra concluir o bagulho Ah, o Shetrap is meia Ah, vou usar as skills do Shinkyu aqui, meu menino Beleza Tá, esse aqui, cara Eu acho que aquele primeiro que a gente fez era o mais difícil, mano Porque o tempo era bem curto e os dragões eram bem tanque Ou o tempo é o mesmo Não sei Olha aí Um baú, mano Agora faltam três Tá Eu não preciso falar com ele mais, né Não, obtém as oferendas do espírito Ah, tem que falar com ele, então Incrível, talvez você seja capaz de fazer isso Por favor, lê imploro Leve essas oferendas Essas oferendas, certamente você deve levá-las Levá-las para O que foi? Oh, não Suas palavras estão ficando cada vez menos claras Levem-nas para o local da oferenda Ordenar as partes de minha alma para Olá, senhor espírito Para eu poder Para fazer o quê? Para Ah, não há como entendermos esse senhor Mas parece que devemos levar essas oferendas para algum lugar Pelo menos foi isso que a paimão entendeu Bom, o lugar a gente já sabe Isso que é o mais easy Essas oferendas estiveram aqui por muito tempo Quem sabe se há algo comestível por aqui Melhor não comê-las, paimão Ei, paimão, não sai por aí comendo qualquer coisa Bem, vamos levar essas oferendas conosco Tá bom Ok, vamos para o local da próxima oferenda Eu estou mostrando aqui no mapa para vocês Caso ninguém ainda saiba onde é que estão as oferendas A primeira oferenda vocês vão ter que voltar no primeiro vídeo Da exploração em economia Então vão ter que ir lá, olhar Espero que eu tenha todas as chaves, né Nossa, um de um E o último Yes Aqui está um daqueles espíritos Meu nome é Aberaco, criador de Helios Como eu poderia ser derrotado com essas palavras absurdas? Como eu poderia ser preso pelas crianças manipuladas por vocês? Não, não, espere Eu estive preso por esses meses e anos, né Então, essa deve ser minha forma pós-vida Forma pós-vida? Quer dizer que você já morreu? Há muito poucos espíritos que podem perceber isso Mas estou envergonhado de dizer, mas já não me lembro como eu morri Só tenho uma memória leve que eu fui preso sob ordens de uma criança Uma criança? Isso mesmo, até hoje nunca senti ódio por aquela criança Apenas pena Não foi culpa dele, a culpa deveria cair sobre quem o controlou como uma marionete Não importa, não vale a pena falar de algumas coisas A partir de então eu fui preso Preso em um... em um? Em um lugar muito alto Nossa, olha as dicas aí Mesmo sendo muito alto, este lugar não emite brilhos e é tão frio como gelo Que estranho, por que seria assim? Porque eu sinto que um lugar alto deveria ter trazido calor e conforto a uma pessoa Por que... por que não estou conseguindo lembrar de nada? Você está com fome? Talvez seja por causa disso Quando a paimão está com fome, a paimão nem sequer consegue falar direito Muito menos pensar Bom, tem comida de emer... Ei! Ah, Chef, você pode dar uma procurada? Talvez tenha algo comestível nas oferendas Espere, é isso? As oferendas? O que foi? Você quer comer? Não, eu acabei de me lembrar Quando eu morri na prisão, minhas roupas e meu corpo foram conservados em vários lugares Devido a minha contribuição na criação de eles Mas isso também fez com que meu espírito fosse separado e incapaz de descansar em paz Esse lugar deve ter sido o local de descanso de minha coroa sagrada Mas ela, a essa altura, com certeza já se decompôs Deve ser por isso que meus pensamentos estão tão presos Se isso persistir, duvido que meu estado possa ser sustentado por muito mais tempo Mas essas oferendas podem ser utilizadas para substituir os resquícios de meu corpo e de minha roupa Para manter um pouco de meus pensamentos Por isso, leve-nos com você Entretanto, há muitos perigos no caminho Por isso, apesar de parecer rude de minha parte, você poderia aceitar um teste primeiro? Teste que teste... Cara, a gente já sabe Por favor, derrote os monstros dessa prisão Esses carcerários de meu espírito Esse é um assunto perigoso, viajante Diga-me quando estiver pronto Tá bom, tá bom Tô pronto, tô pronto Let's go Ah, não, cara Lobos... Eu não gosto de enfrentar essa bosta Olha, eu já comecei errando esse fio Vou congelar ele primeiro Ah, eu devia ter mirado melhor, meu supremo Cara, eu acho que o desafio mais difícil é com os dragardos lá Tá, eu espero que o último baú consiga abrir entregando tudo os bagulho pra ele De preferência, o baú mais pica O luxuoso Ah, se o reino de Byakuya tivesse guerreiros tão corajosos como você, não teria... Ah, se isso for feito, meus desejos serão realizados Você deve levar essas oferendas com meus pensamentos para que sejam conservados no local em que eu fui preso Devemos fazer isso para... Para o que? Começou Para eu poder... Ah, não adianta falar com esse cara agora Parece que o espírito dele está todo bagunçado de novo Seth, então vamos levar os itens com a gente Acho que lugar alto esse cara daqui estava preso Dainashim no Mikoshi Tá A gente sabe o lugar, então não é fácil para nós Deixa eu só apagar isso aqui Tá, se não me engano, a gente achou por acaso A passagem... Aqui mesmo Bem aqui Lembrando que tem que... Puta que pariu, vou ter que matar esses idiotas Sem mais ninguém enchendo o saco Vamos lá Tá, eu... Vamos tentar falar com ele Meu nome é Aberaco, criador de Helios E... Paimon é Paimon Meu nome é... Entendo, você é um visitante de longe Eu só lamento que vim lhe encontrar em um estado tão deplorável Não tem problema Entretanto, porque você ainda está aqui, senhor Eu sou criador de Helios Esse lugar é onde descansarei para sempre Adormecer é um local seguro, frio, para nunca mais acordar Como que eu, criador de Helios, poderia morrer assim? Criador de Helios? O que é Helios? Assim, Helios é como eu chamo privadamente a minha criação Talvez isso seja desconhecido para você Mas o povo do reino de Byakuya chama essa coisa de Dainate no Mikoshi É... Byakuya no Hikari Então você é o criador de Dainate no Mikoshi? Sim, sou eu Ah, viajante de uma terra longínqua Apesar de eu ter criado Eu fui posto em uma prisão do Miscilar Eu acho que é aqui que a gente começa a quest, talvez Eu comecei ela totalmente errado E me encarceraram sobre a minha própria criação Após minha morte, minha alma foi espalhada pela terra do reino de Byakuya E muitas das minhas memórias foram perdidas nesse processo Lembro que havia algo muito importante acima de Dainate no Mikoshi Mas eu esqueci, por favor, viajante de longe Poderia me ajudar a recuperar minhas roupas, coroa e ossos Que foram colocados em três locais diferentes Você pode encontrar no estreito... Ah, tá aqui as dicas, cara Ofereça os três altares Assim minha alma será reunida Serei capaz de abrir o caminho de Dainate no Mikoshi pra você Assim você será capaz de viajar acima do Dainate no Mikoshi Nos espaços fechados e escondidos no véu da noite eterna Hum, interessante Tá bom, vou fazer as oferendas aqui E agora? Eu vi um abismaze de fundo Uh, tá, antes eram os fragmentos ou aquilo ali se formou do Nango? Acho que eu vi os fragmentos ali embaixo Uma oferenda foi feita Mais cedo aquele resquício de um espírito disse Que uma oferenda poderia abrir o caminho para Dainate no Mikoshi Sef, vamos subir e dar uma olhada Eu não posso falar com ele Uh, vamos subir assim, legal Caramba, tô hypado Lembrando, a gente tem mais uma side quest que eu tenho marcada no mapa Na verdade eu ia fazer ela antes da missão dos livros Mas eu acabei achando já as posições do livro, então Caramba, que legal Cara, falta um baú, mano Eu acho eu, né Pelas minhas contas Certo que eu sou um cara que é meio burro com o número Não é, tudo bem Ai, caralho, que susto O que que eu me levo aqui? Luz e escuridão Ah, viajante de terras estrangeiras É você Graças a você minha alma agora está completa E posso lembrar de tudo incrível Talvez você saiba que no passado longínquo Havia uma profunda escuridão no reino de Byakuya E aqueles que moravam nesse lugar Viviam apavorados do dragão herdeiro das profundezas Naquela época eu fui eu que organizei a construção do Dainish Mikoshi E foi assim que o reino de Byakuya obteve um ciclo de dia e noite Surgindo assim o nome Byakuya Assim que agora que Dainish Mikoshi foi construído Apesar dessa terra viver numa noite eterna Podemos finalmente distinguir entre preto e branco Que mortificante Que antes dos pedaços de minha alma serem reunidos Eu sequer conseguia lembrar do dia em que o povo se concregou Ao redor do Dainish Mikoshi concluído É uma pena, pois essa deveria ser a minha mais profunda memória É só uma pena Pena? Que quando o Dainish Mikoshi foi construído O dragão herdeiro das profundezas Foi derrotado por uma luz que não estava acostumado Assim o povo obteve sua paz de espírito Mas no momento que a paz iniciou Ah, como o coração humano é difícil de ser compreendido Quem imaginaria que haveriam pessoas com intenções tão maléficas? Ó, viajante de terras longínquas Tenho certeza que você sabe como vilões vorazes Pegarão riquezas e poder para eles Caso tenham a chance E mais do que o que eles merecem Assim eles usaram o povo Fazendo com que eles venerassem Dainish Mikoshi Levando eles a loucura de acreditar em objetos tão vãos e mortos No final eles até mesmo proclamaram o governo do Filho do Sol Faiton, sei lá Sei lá como é que fala isso Sobre a terra, Filho do Sol? Isso mesmo Sempre haverá uma criança que será escolhida para ser o Filho do Sol Claro, outras crianças não tem idade para compreender o mundo Elas não seriam capazes de governar Por isso, elas serviam como marionetes Fazendo com que aqueles que controlavam suas cordas quisessem Eu me pus a isso, mas fui acusado de traição pelo Filho do Sol Sob controle deles Então fui preso aqui Ah, o Filho do Sol Mas o Filho do Sol não perceberia um dia que eles estavam sendo manipulados? É por isso que nenhum Filho do Sol chegou até a maturidade Nossa! Pois é como dizem Pessoas crescidas não são tão facilmente enganadas pelo vilões Sagrado Filho do Sol O ritual de seu nascimento chegou Cavalgará em um Pegasus para enaltecer o Sol Espere, você não quer dizer que Isso mesmo Eles eram levados alegremente até o interior de Ranjip Mikoshi Vestido com trajes como aqueles que participam de rituais de nascimento As coisas escondidas aqui são relacionadas a eles Essas rédeas provam de que alguém é de fato Filho do Sol E eu a escondi aqui Pensando em um dia a entregar e alertar o povo Mas suponho que tal feito não possui mais relevância agora Viajante de outra terra Eu não fui capaz de proteger nem aquelas crianças nem essa nação Meu nome é Aberaco, criador de Helios Eu organizei a construção de Dainish Mikoshi Fui eu que pendurou um brilhante espelho no alto sobre a noite eterna E que pensei em ser um gênio Quão talentoso eu era, quão habilidoso Sonhei em usar Dainish Mikoshi para iluminar a escuridão Mas eu não sabia que foi a ganância e o desejo do coração humano Que eram a noite eterna que tudo devorava Convidada de longe, deixo agora a rédea em suas mãos Essa rédea divina é testemunha de nossa história ridícula Gordia bem, não faço... Não Quê? Gordia bem? Não, faz o que quiser com ela Isso daqui é valioso demais Haha, não, hoje é inútil O fato de eu ter sido completamente restaurado E fui capaz de entregar isso a você a partir do destino Enquanto a isso, pode-se dizer que é um final justo Ah, todo o talento, toda a habilidade Caralho, que história triste, mano Ih, cara O que que eu faço com isso? Com a rédea divina Eu tava esperando um baú aqui, cara Mas, né? Né? Um baúzinho aqui, velho Haha, vamos ver aqui a rédea Tá, tá aqui Uma rédea que imita a rédea dourada Representada a autoridade do Filho do Sol Não possui nenhum poder especial Tá bom, só isso Vamos descer Cara É muito que tivesse um baú aqui Nossa, tu não vai morrer aqui por relar nisso aqui, né, irmão? Eu tô procurando baús aqui em cima Vai que, né? Eu poderia usar também a minha bolsa Mas, enfim 16 minutos Caralho, foi longa essa quest Eu tenho mais uma side quest E lá eu espero completar o meu último baú Vamos lá, então A quest é aqui Eu lembro que eu tava me preparando pra fazer essa quest E... Eu ia começar abrindo o portão dela Mas, bom Como vocês podem ver Eu já abri aqui pra pegar o Activity dos Cílios Tá Vamos ver o que que espera Essa missão Caralho, esse pilar aqui é estranho Hum, que estranho Já não vejo alguém com suas roupas há muitos anos E pelas suas maneiras Você não é do reino de Biakui também Você é alguma convidada de longe que caiu nesse lugar? Sim Não imaginei que existiam formas de entrar no reino de Biakui A partir do mundo exterior Estou chocado Eu nasci aqui E nunca vi alguém do mundo exterior Alguém uma vez me disse que queria ver Como era o mundo exterior E eu achei que essa pessoa estava brincando Ai Viajante, na verdade tem um humilde pedido a lhe fazer Há sete tumbas reais dispersas no reino de Biakui E em que restos dos Filhos do Sol foram enterrados Olha aí, mano Uma coisa que tem a ver com o que a gente acabou de fazer Os Filhos do Sol Sim, aqui nós veneramos o Dainish Mikoshi Após um número de anos Uma criança escolhida como Filho do Sol Ganhando controle sobre a nação No total tivemos sete Filhos do Sol Oh, rara viajante de terras longígras Por favor, preste seus respeitos nas suas tumbas Por que você precisa que estrangeiras como nós façamos isso? Geralmente não seriam suas famílias e amigos que deveriam prestar respeito? Geralmente sim, esse seria o caso Infelizmente, temo que ninguém nessa nação gostaria de fazer isso Na verdade, é provavelmente que essas tumbas reais não são visitadas há muito tempo Mas por que? Todas as pessoas dessa nação não gostam dos Filhos do Sol? Não gostar é talvez um termo muito leve Odiar descreve melhor Como eu disse antes, os Filhos do Sol, assim que nascem, tornam-se eles Isso daqui? Mas como é possível que crianças governem uma nação? Porque realmente controla tudo São as pessoas poderosas por detrás das cortinas Olha, mais um cara que tá falando a real Os Filhos do Sol são meramente marionetes E todos os seus movimentos são manipulados por essas pessoas E ainda assim, não há nenhum fim para a ganância dessas pessoas poderosas Elas ficam gordas do trabalho do povo E usando os Filhos do Sol para realizar seus feitos desprezíveis Assim a ira do povo cresceu E muitos desses pecados foram culpados nos Filhos do Sol Como isso é possível? Os Filhos do Sol claramente eram inocentes? Não, eles não eram Para o povo do reino de Byakuya A ignorância dos Filhos do Sol era o maior dos seus pecados Um pecado, mesmo cometido por ignorância, pode ferir os outros Pode uma pessoa que cometeu tal transgressão realmente ser chamada de inocente? Seria difícil, não é? O dano já foi causado e não pode ser disseio O que você ainda quer que nós prestamos respeito a eles? Ah, você pode pensar que isso é um pedido de meus sentimentos individuais Meu nome é Eclimene Eu era a mulher oficial responsável por cuidar da vida rotineira dos Filhos do Sol Dentro de Dainet Mikoshi Apesar de eu saber que eles estavam errados E de eu saber que estavam sendo manipulados Foram crianças que eu vi crescerem Tinha pena delas Eu também fiquei de luto por elas No final eu não conseguia odiá-las Apesar do meu trabalho envolver ficar ao lado deles todo dia Eu sempre estava sendo constantemente vigiado Não me permitiam dizer uma única palavra quando eu estava com essas crianças Mas quando ninguém estava perto e quando eles estavam precisando de ajuda e com medo Diziam tantas coisas pra mim Eu não podia dizer uma única palavra de resposta acerca a eles Se eu tivesse um pouco de coragem de falar algo, qualquer coisa Talvez tudo tivesse sido diferente Por isso eu lhe imploro Não posso encará-los como eu sou Pois essa é a única forma que eu posso honrá-los Por favor, viajante, ajude-me somente dessa vez Basta colocar uma pérola sangue em cada uma dessas tumbas Tá, eu acho que eu devo ter o suficiente, cara Eu nunca usei essas pérolas Já peguei algumas Dessa forma você poderá acender as lanternas da alma no santuário de pedro E abrir o caminho para o local da guia da alma e trazer paz aos espíritos Claro Muito obrigado, por favor, eu estou contando com você Cara, que não seja que eu tenho que achar os lugares, mano Ah, tá Nossa senhora, né, mano Ah, já tem um, cara 21 minutos de vídeo, bora lá Tá, vamos nesse aqui Não, eu vou começar por esse aqui que tá mais longe Cara, eu espero que eu tenha pérola sangue o suficiente Eu nunca usei elas, mas eu também não lembro de estar catando várias Ah, tá É nas tumbas real Tá, eu já li essas pedras É duas linhas de texto na lápide A primeira é na linha Tá, isso aqui a gente já sabe Segunda linha, isso tem uma língua comum que diz o seguinte Aqui já Surepio no Mikoto Contraiu uma doença terrível quando criança e após sua recuperação ganhou alguns conhecimentos no ramo da medicina Ah, tem 22 Cara, ela é... Mano, eu tô gostando Você oferece pérola sangue ou frente a tomba real Eu tô gostando muito da enkanomi Infelizmente eu já tô no final da exploração É o que parece E cara, a história desse lugar é... Ah, muito boa, velho Muito boa mesmo Mihoi tá de parabéns, cara Se não me engano Na última atualização não... Não, não, teve mapa novo sim A ilha, né Com a neva Eu acho que era o mapa novo Ih, agora eu não lembro mais Tô confuso nas atualizações Mas, sabe, nas últimas atualizações sempre teve mapa novo, né Tá Aqui já as Rizutaiosu no Mikoto Gostava de imitar os artesões e criava esculturas das ofi... Esculturas oficiais da corte Eram preciosas e muito realistas Legal, a gente vai sabendo um pouquinho das crianças, né Cara, que triste, mano Essa história é bem bad Que bom que a missão é só isso Deixa eu ver se falta só um baú mesmo Caralho, falta dois baús, na verdade Ah, que bosta Aqui já aspiramos... Eu acho que foi isso que a gente leu Costumava insistir que havia outros universos além do nosso Mas tudo não passava além de palavras Meio que isso parece, né Esse aqui pelo menos me lembrou os filósofos da... Da Grécia e tal E esse lugar aqui tem muita inspiração na Grécia Esteticamente não, mas... Ao mesmo tempo sim Porque... Ah, sem dizer, cara Tipo, tem lanças, espadas tacadas no chão, sabe Isso me lembra um pouco Mas não tem aquela... Aqueles pilares, né Bem característico Acho que ele já vai usar o escudo Caralho, dá carga aí Ah, perdi a carga, mano Que droga Deve ter mudado o rush em que é mais rápido E faleceu Tá Que já iam no Mikoto Versado em adivinhação e em selos Mas muitas vezes errava em suas previsões Exceto quando era o seu próprio futuro Eu... Vi algo já relacionado a isso Em algum lugar Não... Sei lá Parece uma história real isso Eu tô bem louco Aqui já... Rikoro no Mikoto Ele adorava construir coisas Uma vez construiu um... Um Dainet Mikoshi em pequena escala Tinha dois metros de altura E uma aparência muito realista Legal Nossa Que da hora essa quest Porque, tipo Ela bateu o timing certo Com a que eu acabei de fazer, né Talvez eu tenha deixado algum baú Naquelas áreas Nessas áreas aqui da ponta Talvez tenha algum baú aqui perdido, mano Vou dar uma olhada lá depois Em off Aqui já... Iso Menasso no Mikoto Em seus dias livres Ele gostava de navegar Consultando o mapa do reino de Byakui É O cara gostava de One Piece Ok, chegamos na última tumba Cara, espero ganhar um baú aqui, né Pelo menos nessa Que é a última metroslo Aqui já... Orupeu Sul No Mikoto Era muito habilidoso em música Desde criança Especialmente em tocar lheira Sua voz era tão doce Que até mesmo a terra se comovia Bonito Agora vamos voltar lá pro NPC Um, dois, três E a gente parece que... Vamos voltar aquele santuário E pedra e contar o espírito Ah, sete lanternas da alma estão acesas Ah, aqui, ó Que da hora Parece que você completou sua tarefa Eu sempre lembrarei de como você me ajudaram Agora vem Eu vou abrir isso pra você O caminho para o lugar do guia da alma Viajante de uma terra estrangeira Eu sei que ele cause muitos problemas Mas eu ainda gostaria que você estivesse presente Na cerimônia do descanso das almas Segue esse caminho Eu lhe encontrarei do outro lado Que caminho Que caminho que eu tenho aqui É Ah, tá aqui pra baixo Ah, tá Não Tô no Dark Souls Uau, pai, meu Não pensou em poder realmente subir até aqui Caralho, é a mesma estrutura, né Da última quest Cara, tem que ter um barro aqui Ah, viajante, você chegou Esse é o local do guia das almas E é aqui que os meus pensamentos sinais permanecem Quando os filhos do sol atingem uma certa idade Eles seguiam uma cerimônia E entrariam no Dainish Mikoshi no dia do seu aniversário Eles entravam? Sim, esse processo foi conhecido como ritual do retorno solar Os filhos do sol nasceram do Dainish Mikoshi E voltariam novamente para o assento do sol Antes que o mundo mortal pudesse manchá-los A temperatura do Dainish Mikoshi era tão forte Que a sua luz poderia esquentar todo o reino de Byakuya Dos filhos do sol Nada a não ser os fragmentos de suas almas Era o que retornava ao local Mas ainda acredito que Talvez 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 eu possa complementar suas almas Com a minha própria memória Abrindo o lugar do guia da alma Deixe-me tentar Pirarumon Ouropeu-Sul Eu estou aqui Vocês ainda não vão voltar? Como foi? Ah, entre os sete filhos do sol Pirarumon e Ouropeu-Sul Foram criados por eu mesmo Até eles mesmos não queriam responder Pelo visto Só contar com a minha memória não é o suficiente Se ao menos houvesse algo Que eu pudesse usar como um mediador Se eu tivesse a régie divina Caralho, perfeito! O emblema do escritório dos filhos... O que? Do escritório dos filhos do sol Talvez pudesse funcionar Que pena, a régie divina Sumiu há muito tempo Eu estou com ela! Ah, essa nação reina Bia Kui Ainda odeia aquelas crianças Talvez meu desejo De libertar suas almas Não seja um sonho irreal Mas ainda assim, viajante Se você puder considerar Mais esse pedido final Você poderia ajudar Eu estou com ela Sei que as chances de encontrá-la São bem pequenas E de fato é indelicado Da minha parte Perdi ainda mais de você Mas Eu parei o meu melhor Eu já estou com ela! Ainda se a régie divina Foi perdida há anos Tá, 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 tá Mas se eu ver sobre ela Por favor, conte Tá aqui, meu irmão Vejante, você encontrou a régie divina? Você poderia, por favor Deixar vê-la? Cara, toma aí, mano Da hora! Eu achei que era só uma lembrancinha Sabe, igual uns itens Que a gente tem ali Ah, isso realmente A régie divina Ah, isso realmente A régie divina Nunca imaginei que um dia Poderia vê-la de novo Vejante, onde você encontrou? Aberaco Aberaco não me conto? É muito curioso Eu me lembro Que ele era Uma grande figura Na época Quando o reino de Biakuya Foi recém-fundado Mas dizem que depois Ele planejou roubar O trono do reino de Biakuya Para ser o filho do sol E acabou sendo acusado De ser rebelde Já que vocês conseguiram Retirar essa régie adorada Da mão dele Parece que uma história Por trás disso Está prestes a ser revelada Cara, que perfeitos Os dois quests se combinaram Foi o destino Que fez a régie voltar A aparecer por aqui Não consigo esquecer A imagem dos rostos Das crianças Assim, finalmente Eu poderia ter a chance De apagar meus erros Viajante Jogue essa rédea No lago do local Do guia da alma Com ela Com certeza Completamente as almas Teremos que fazer Suas almas completas Para que elas possam Ir para a próxima vida Tá falando Cara, tô cansado dele Tô cansado Ok Caralho, parece o filme Do Scooby-Doo, velho O filme do Scooby-Doo Eu amei assim, cara O caldeirão lá Com as almas dos caras Ah, Pirarumão Você gostava tanto De ler livros E sempre dizia Que havia um mundo Mais vasto Além dos conhecimentos Mas é uma pena Que eu não acreditava Em você Eu sempre sorria Balançando a cabeça Enquanto ouvia Essas palavras Que me pareciam absurdas Eu deveria ter Acreditado em você Você sempre me dizia Que assim que surgissem Oportunidades Eu teria que fugir Do Dainish Mikoshi Para explorar Em um mundo mais vasto Pirarumão Agora que ninguém Vai te impedir Vá, seja livre O Oropelçu Eu gostaria tanto De ouvir você Cantar mais uma vez Ao ver uma voz Tão linda e pura Ninguém se recusa A cantar junto Com você No seu coração Na véspera Do ritual Do retorno solar Do nada Você queria ouvir A minha voz E pediu Para eu lhe cantar Uma música Dizendo que Não importava O quão feia A música fosse Você não iria rir Você sabia, não é? Este seria O seu último ritual Do retorno solar Mas até o final Climene Desculpe Desculpe As memórias De que estamos falando Tem dois tipos Por um lado Você tem suas próprias Memórias Por outro Você tem memórias Que outros tem de você Ah, interessante Esses vazios São preenchidos Tanto com as próprias Memórias dos filhos do sol Gravados na rede Como também Pelas memórias deles Como as crianças Culpadas pelo reino De Biakuya Que se tornaram Filho do pecado As memórias Que eu tenho agora Não são o suficiente Para completar As almas deles Portanto Eu tive que recorrer As memórias Do povo do reino De Biakuya E é graça A esses pecados A quais eles foram Acusados Que agora São lembrados Pelo reino De Biakuya E podem deixar Suas sombras Para trás Cara, eu estou cansado Ali, a garganta Está triste Muito obrigado Os meus desejos Foram realizados E agora eu finalmente Poderei ficar Mais descansada Poderei ficar Junta com aquelas crianças Uau E não tem baú Ai, cara Mas, mano Legal, velho Legal Tá, os baús Eu sei Está faltando lá Nas áreas do desafio Talvez eu passei Por um e não vi Mas, bom, pessoal Esse foi o vídeo Do caralho, mano Do caralho Que as duas missões Tipo, se complementaram Incrível, incrível Mas, bom A gente vê no próximo episódio Já sabe que Cara, que atualização Gostosa Muito bom Mandou bem Um beijo Um abraço E eu fui Falou Tchau Obrigado.